O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. O Primeiro-Ministro declara difícil a tujeta em restos mortais, Sardoso, Presidente Nicolau Lobato. Agustino Nacosta, ZMN